Aí ó pessoal, pra vocês verem o pessoal do Avatar, que é uma coisa assim impressionante de lindo, ó Ó, muito chique demais Ó, vai tudo isso gente, ó Ó, tudo isso aqui é do Avatar, ó Cinco horas a pila Ó, ó Acabei de chegar em casa, ó O que eu tô fazendo? Ovos e salsicha pra fazer cachorro quente Que o pão já tá aqui e o ketchup tá... E pra quem não acreditava, do pão, ó o pão aqui, ó Pão, pão, ó pão, 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 pão E aí ó Pão, pão Pão, pão, pão de forma Não vou falar nada pra quem que é Ó Essa banana aqui, ó Não tá verde, ó Essa banana, ó É que banana legal Muito legal Tá bom? Pão, pão de forma legal